Olha, gente, eu tô aqui começando a produção de um tapete, esse tapete, essa base aqui eu já tinha feito há muito tempo, desde quando eu comecei a fazer crochê, fazer meu jogo de banheiro, esse aqui é do meu jogo de banheiro, né, eu não quis desmanchar, eu desmanchei só uma beira vermelha que tinha nele, que é essa daqui, ó, que eu tirei, que é dessa carreira aqui, ó, essa aqui é a vermelha, no caso, eu tirei e coloquei azul. Aí eu tô aqui com essa azul, tem essa azul aqui também, né, eu comecei com a agulha 3, cadê, 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 aqui é 3,5, mas tava embabadando, embabadando, aí eu mudei pra 3, aqui, ó, lasqueira, cadê a 3? Não vai aparecer não, gente, mas, ó, e é a 3, ó, tá vendo? Aí ele tá assim meio arribadinho aqui, ó, mas não vai ficar ruim não, gente, porque aqui vai aumentando, né, aí quando vai aumentando ele vai ficando bom. Olha, aí eu tô fazendo aqui, ó, vou tentar fazer um vlogzinho, não sou boa de fazer vlog, vlogzinho de produção, né, até que o azul com vermelho não tá ficando ruim, o preto, depois eu passo uma carreira de preto ou vermelho, se eu tiver, assim, pra não ficar ruim, eu faço bico de vermelho ou preto, né, e aí vamos ver o que é que vai sair. Aí, dependendo do que for saindo aqui, eu vou gravando, não vou gravar direto, né, mas aí quando eu fazer mais as outras carreiras, aí eu volto e gravo pra vocês de novo, outro pouco, pra mostrar, né, gente, ó, você pode substituir a agulha, eu tava com a 3,5, a 3,5 tá ficando embabadando, aí eu mudei pra essa, aí tá assim, ó, pontinho aqui, ó, mas não vai ficar ruim, porque aqui vai entrar os pontos, aqui tem sempre um aumento, né, gente, direto, aí ele vai ficar, eu acho que vai ficar bom, né, vai ficar um tapete meio quadrado, mas vai ficar bom, então, vamos ver o que é que vai sair por aqui, já depois eu mostro mais pra vocês. Olha, gente, agora o tapete já tá assim, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, né, ele não vai ficar oval, ele vai ficar mais reto, ele tem, ó, tanto aqui, ó, porque já era o começo daqui, eu não diminuí, deixei desse jeito, ele tá com 56 por 28, assim, agora eu vou entrar com essa aqui, ó, essa aqui foi o que eu tirei, desse aqui, ó, que essa carreira aqui era vermelha, aí eu tirei, agora eu vou entrar, já começa a vermelha e o preto, o vermelho eu tenho essa aqui, ó, que é o resto que eu tenho aqui em casa, o resto sim, né, já é usado, tá vendo? E é ordem 6 também, então eu vou entrar com o vermelho, o preto eu não vou ter, se eu tiver o preto, é 8, e como esse aqui é 6, então eu não vou colocar o preto, né, então eu vou colocar isso aqui, né, tô com a trena aqui, a agulha que eu tô usando é essa, ó, que eu tinha começado com a outra, mas aí eu mudei, e dependendo como for fazer, quando eu terminar esse aqui, ó, que vai ser esse com esse, gente, ó, vai ser o que tem, não dá pra colocar outro não, então eu vim pro vermelho, aí a carreira do meio vai ficar azul, e depois eu volto com o vermelho, que eu acho que não vai ser esse, mas vai ser aquele ali, aí dependendo como eu vou gravando aqui o meio, o bico, e eu volto mostrando pra vocês como é que tá, né, mas ó, tô gostando, é diferente, né, por causa do meio, que não era pra ser desse aqui, mas a base já tava aqui em casa, né, isso aqui foi do meu jogo de banheiro, depois eu mostro pra vocês a peça do jogo de banheiro, de qual que eu tinha aqui, que era pra ser um porta-papel gênico, mas eu nunca fiz, aí ficou aí. Então, vou fazer isso aqui, depois que eu terminar isso aqui, eu volto mostrando pra vocês de novo, como é que ficou. Gente, o tapete tá assim, ó, acabou a linha azul, não vai dar pra mim fazer o outro, aqui não tem mais uma carreira desse azul, e no caso seria esse aqui, o vermelho bico, mas eu vou ter que inverter, vou ter que colocar o vermelho, que é o que tem mais, ó, olha aqui, ó, e aí o bico, eu não sei se vai ser no próprio vermelho, então eu vejo se o preto ali mesmo sendo oito, dá pra mim poder colocar, tá vendo? Não, mas tá ficando assim, ó, deixa eu ver quanto ele tá medindo já, agora, pera aí. Olha, ele já tá medindo 67 por 40, então ele vai ficar com uns 70, eu acho, né, 70 centímetros por 40 e pouco, assim, ó, mas tá legal, né, olha, ele é ao contrário, essa partinha aqui é pra cima, eu acho, mas tá assim, ó, eu tô gostando das cores, agora aqui vai entrar o vermelho, que era pra ser o azul, né, porque o azul não vai dar, gente, ó, essa carreira é grande, ó, e aí, ó, tá vendo? Tá mostrando o cone, então vai ser o vermelho, então depois quando eu, é, acho que agora eu vou voltar só quando eu terminar, né, gente, porque já, já fiz, já mostrei a agulha que eu tô fazendo, já mostrei o começo, né, então agora acho que eu vou gravar de novo só quando eu terminar, ou então talvez quando eu ponhar a carreira vermelha, aí eu gravo mais um pouquinho pra vocês, mas tá assim, ó, né, 67 por 40, então tá um tamanho razoável bom, né, e a parte do meio ainda que não ficou ruim, eu acho que aqui vai ser o vermelho mesmo, ou então vai entrar o preto, vou ver o preto, se eu tenho preto ali ainda, né, que eu não sei se tem, e só que eu acho que é 8, né, mas pra fazer só o bico, eu acho que talvez dê, então é isso aí, depois eu volto mostrando pra vocês o resultado, como ficou o tapete. Olha, gente, como é que ficou, tá vendo? Coloquei o vermelho, que é esse aqui, ó, porque o outro já terminou, né, e o outro era esse aqui, ó, né, dessa parte aqui, ó, aí deu pra fazer uma carreira, e aí esse resto aqui já foi desse aqui, esse aqui era o que eu tinha aqui, o azul tem esse, mas não dá pra fazer o bico, agora eu tô aqui com o fio 8, mas eu não sei se eu vou pôr o fio 8 pra poder fazer o bico, olha aqui, ó, é 8, né, e os outros é tudo ordem 6, gente, olha aqui, ordem 6, tá vendo? Esse aqui é 8, olha, apolo 8, aí eu tô com medo de apanhar o 8 e o preto, não sei se o preto aqui vai dar certo pra fazer o bico, ó, se eu entro mesmo com o vermelho mesmo, né, gente, que já tá aqui, né, acho que terminar o bico com o vermelho, acho que vai ser a melhor saída, ó, né, aí tá assim, ó, desse jeito assim, ó, já tá bonito assim por si, né, mas eu vou fazer o biquinho porque eu deixei ele bonitinho, né, aí depois quando eu terminar, aí agora eu mostro pra vocês pronto, pronto, medida, mostrando na porta e tudo, vou ver aqui, me decidir se eu vou entrar com 8 pra fazer a última carreira, que só falta essa última carreira, né, que na realidade teria que ser com azul ou com vermelho, né, mais, hein, a opção é o vermelho e o preto, mas eu tô achando que eu vou colocar o vermelho mesmo, o preto seria bom que pegava a parte daqui, né, aí terminava com o finalzinho aqui preto, mas como ele é 8, eu vou ver ainda como é que fica aqui, ó, gente, continuando aqui o tapete, né, que eu tava mostrando pra vocês, olha, eu já terminei ele, ele é assim, gente, ó, ficou, ficou show de bola, ele, ó, acabei colocando o vermelho mesmo, porque o azul só tinha esse, né, e o preto, o preto é fio 8, né, o preto é fio 8, aí eu acabei não colocando, né, porque o daqui é fio 6, mas olha como é que ele ficou, ficou lindo, né, aí o vermelho sobrou esse aqui, ó, que já tava usado também, né, sobrou esse, olha, o azul já foi, gente, olha, aqui, ó, tá vendo, só sobrou isso aqui, dá pra fazer um, não sei, um square, um pedacinho de uma base, não sei, olha, esse aqui, que nem eu mostrei desde o começo, olha, eu já tinha ele aqui em casa, olha, tá novo, mas é desse aqui, gente, ó, é desse jogo de banheiro aqui, ó, que foi o primeiro jogo de banheiro que eu fiz, ó, esse aqui já tá desbotado, porque já usou bastante, olha, eu fiz bastante esse jogo de banheiro, só pra vender, eu vendi 5, 6, acho que eu vendi 6 jogos de banheiro dele, tudo pra mesma pessoa, né, foi minha amiga que comprou, e esse aqui é o meu, né, que eu fiz, ó, vermelho e preto, olha, já desbotou, né, gente, olha, tem bastante tempo, ó, tudo costurado, aplicação, ó, tá vendo, aí desse aqui, eu fiz, o meu, eu fiz 3 peças, a capa do vaso, que é essa, a do pé do vaso, de encaixe, hoje eu não faço mais de encaixe, só se for pedido, né, e o tapete da porta, e aí esse aqui ia ser o porta-papel higiênico, e como não saiu, né, aí ficou isso aqui, gente, ó, esse aqui é o tapete T, né, eu falei que o tapete dele vai ser tapete T, porque isso aqui ficou tipo um T no meio, ó, tá vendo, ó, e combinou, eu achei que não ia combinar, gente, mas combinou, eu peguei a base pra não desmanchar, eu falei, vou criar um tapete em cima dele, aí, eu não olhei no vídeo aula de ninguém, gente, eu vou pegar o tapete que eu olhei na vídeo aula aqui pra vocês verem, pera, ainda por ele, eu fui baseando nesse aqui, fui olhando os pontos e fui fazendo, ó, gente, ó, eu olhei por esse aqui, ó, que é o mesmo acabamento, né, a diferença é que esse aqui é mais pequeno, e esse aqui ficou maior, olha pra vocês, ó, as peças ficam drobadas, gente, parece que os bicos ficam feios, mas é porque fica drobadinho, ó, tá vendo, que foi tudo restinho de linha, que eu fiz isso aqui, ó, e por esse aqui, ó, eu olhei e fiz esse, mas eu gostei, no começo, assim, eu peguei, assim, e já gostou da combinação de cor, olha aqui, ó, o vermelho com azul royal, gente, como que ficou bonito, ó, e o preto no meio não atrapalhou nada, né, aí a trena pra medir, né, que eu já medi, mas já esqueci, né, e eu olhei a tesoura pra cortar, né, gente, e a agulha, deixa eu ver se vai focar, né, pessoal, o sol tá aqui, assim, na beira, a gente vai atrapar um pouco, a agulha é 3, olha, tá de, olha, 3, a agulha é 3, tá vendo, aí eu vou medir ele aqui pra ver quanto, que tamanho ele ficou, eu gostei muito, gente, ficou muito bonito, né, de uma base que você tem, você inventa um tapete e fica muito bonito, ó, o sol tá atrapalhando ali, gente, ó, assim, ó, o sol tá batendo bem na cama agora, olha a janela aí na cama, aí eu vou medir aqui pra me ver quanto ele tá agora de tamanho, pronto, gente, ele ficou medindo 71, ficou bem grande, porque esse aqui já era maior, eu não tirei, ó, eu não desmanchei, ó, tá vendo, ele tem 3 desse aqui e 3 desse aqui, ó, aí ficou medindo 71 por 44, ficou um tamanho bom, olha o outro lado como é que tá, aqui dependendo de onde é que eu tô, gente, eu não corto, aqui mesmo, eu subi pra cima, é muito imedinho pra você tá cortando, então eu subi pra cima, mas eu gostei do meu tapete, né, eu tava aqui com essa base querendo fazer algo com ela, achei isso aí, né, e fiz, agora eu vou colocar na porta pra vocês verem, dá pra usar na porta, como trilho de mesa, o que você quiser, gente, vou apanhar ali na porta do banheiro pra vocês verem, aí, gente, ó como tá, como ficou bonito na porta, tá vendo, ficou o tamanho certinho, ó, 71 por 44, ficou bom, ficou bonito, olha, a cor ficou bem viva, gente, azul royal com vermelho, né, o azul royal eu acho que é da Aeroma, o vermelho é da Aeroma, né, tudo fio 6, e eu achei que ficou muito bonito, olha, ficou lindo o tapete, então é isso aí, gente, eu fiz um vlogzinho mostrando desde o começo, né, como eu fui fazendo e agora eu tô terminando pra vocês verem, olha como ficou bonito, olha, lindo, 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 Deus abençoe, gente, quem quiser me patrocinar, fica à vontade, ali é o que tá na porta, gente, ó, ali, ó, é a capa de linha de seda, né, que nem parece, mas é, quem quiser me patrocinar, gente, fica à vontade, né, quiser me ajudar no barbante, na linha de seda, me caquetando, eu sempre tô ponhando no Pix, quem quiser doar no Pix também eu compro, tá muito caro pra comprar a linha aqui, gente, e na internet também tá difícil, mas é isso aí, Deus abençoe cada um, olha, gostei do meu tapete, ficou show de bola, Deus abençoe, gratidão, se tiver uma base ainda saber o que fazer com ela, é só pegar e põe aí em cima e pode, mais uma cor que eu descobri que dá certo, gente, ó, preto com azul royal e vermelho com azul royal, ficou muito bonito, Deus abençoe, gente, beijo e fui!